O direito, e particularmente o direito de família, precisa acertar o passo com a sociedade digital. Não é possível com tanta tecnologia à nossa disposição, e nós ainda precisamos fazer uma citação de um devedor de pensão alimentícia por oficial de justiça, que vai esconder o resto da vida e não vai pagar nunca. Qual é o sentido disso? Muitos dizem, em nome da segurança. Mas será que é inseguro fazer uma citação por WhatsApp, por meio eletrônico, que são vários, e-mail, WhatsApp? Esses dias nós conseguimos lá no escritório a citação de um devedor de pensão alimentícia por WhatsApp. Na comarca do Rio. No Rio. Então, isso foi uma grande evolução. Mas ainda isso foi com muito esforço teórico nosso, com muita invocação de uma principiologia, de regras processuais.